Como perder um país? Os sete passos da democracia à ditadura, de Ece Temelkuran. Não, nós somos diferentes. Não somos um partido. Somos um movimento. Estamos no outono de 2002 e um partido recém-criado, chamado Partido da Justiça e Desenvolvimento, AKP, com uma lâmpada ridícula a servir de emblema, participa pela primeira vez em eleições turcas. Na qualidade colunista política, percorro o país passando por cidades remotas e por pequenas povoações onde sinto o pulso da nação antes das eleições. Estou à mesa de um pequeno café numa terra pequena na Anatólia Central, com representantes de vários partidos convencionais. E há três homens que se mantêm de pé, fora do nosso círculo, as sobrancelhas erguidas num ar de impaciência altaneira, à espera que termine a minha entrevista. Convido-os a juntarem-se a nós, mas eles recusam, como se eu me encontrasse mergulhada num atoleiro invisível, onde eles não se querem sujar. Quando os outros se preparam para sair dali, eles acercam-se, com a elegância possível dos machos anatolianos. Pode chamar-nos um movimento, o movimento dos virtuosos, diz o homem. Somos mais do que um partido. Vamos mudar tudo neste sistema corrupto. Não se coíbe de ostentar o seu orgulho e raramente me olha de frente. Os outros dois acenam com a cabeça em sinal de aprovação, enquanto o porta-voz, extremamente composto, dispara chavões como sistema disfuncional. Novos representantes do povo, livres da poluição da política. Uma nova Turquia com dignidade. A sua confiança inabalável, nascida de convicções vagas, embora arraigadas, recorda-me os jovens revolucionários de esquerda, sobre os quais escrevi ao longo dos anos em vários países. Deles emanam vibrações místicas e poderosas que abalam a atmosfera do café, daquela desesperada terriola. São como discípulos que nos visitam, chegados de um plano moral mais elevado, os queixos erguidos, quais jovens guardas vermelhos nos cartazes da propaganda maoísta. Quando os outros políticos das terras pequenas zombam da insistência em distinguir o seu movimento de outros partidos, os três homens parecem enchechar ainda mais com os comentários condescendentes. Quais membros de um culto religioso que aceita a humilhação para estreitar os laços do círculo interno. O porta-voz bate levemente, embora com firmeza, com o punho na mesa para concluir o discurso. Somos o povo de Turquia. E, com isso, quero dizer o povo real. É a primeira vez que ouço o termo povo real, usado neste sentido. Os outros políticos, tanto à esquerda como à direita, irritam-se com a expressão e protestam, num tom de gozo. Isso quer dizer o quê? Também somos o povo real da Turquia. Mas é demasiado tarde. Os três homens regozijam-se por terem sido os primeiros a proclamar a afirmação. Agora pertence-lhes. Ao ver a cena repetir-se, com poucas variações, em outras povoações escrevo a minha coluna. Eles vão vencer. Os meus colegas provocam-me. Mas, em novembro de 2002, o partido da lâmpada tola, dos três homens no café, torna-se o novo governo da Turquia. O movimento foi ganhando poder em pequenas terras. Um pouco por todo o país governa a Turquia ininterruptamente desde há 17 anos, alterando tudo tal como prometido.